Já está com água na boca? Se não, veja o segundo episódio de Dicas de Como Fazer Churrasco com Walter Comaceto Preparando a picanha e um pouco mais sobre Walter, neste episódio número 2 Então, agora nós já temos a galinha pronta, subi ela para ela ficar só cozinhando por dentro, não mais por fora E baixei a linguiça, a linguiça tem que agora entrar para que ela fique esquentando um pouquinho em cima Todas elas, sempre se bota um pouquinho em cima para você ambientar a nova situação E aí logo depois vai Vai dar um susto Isso também, falou do Brasil O abacaxi também já entrou, então é questão de 10 minutos do abacaxi 5 a 10 minutos o abacaxi fica pronto Dependendo do tamanho e da grossura dela Aí logo em seguida nós vamos para a rainha da festa que é a picanha E a picanha também tem alguns detalhes muito importantes Picanha, na hora que você escolhe ela também é importante você escolher alguma que não tenha muita gordura Não tenha excesso de gordura E também ao mesmo tempo não pode ser aquela que não tem gordura nenhuma Ela tem que ter uma gordura média Para você poder frio melhor essa picanha Quando você Então nunca peça para o seu O seu açougueiro cortar picanha no açougue Porque ela vai crescer todo o chute que está dentro O que vai acontecer? Você vai ter uma picanha dura seca quando for assado Então Essa peça Traga a peça do açougue É um lugar que se envolve ela inteira sempre Então Importante na picanha Hordura média Hordura média E agora quando você vai cortar a picanha Observa aqui que tem as Ela está nesse sentido para cá Então para que você quebre Aqui A resistência dela Passa O pote ao contrário Então aqui Cortamos ao contrário Vira a faca Bem afiada Ela simplesmente desliza na carne Não pode rasgar a carne Então novamente As fibras estão nesse sentido aqui Então você corta ela nesse sentido Mais ou menos dois dedos Que é o suficiente para você fazer ela Suculenta E ao mesmo tempo não muito seca Certo? E o que que eu uso para fazer Somente o sal grosso Por que que eu uso só o sal grosso? O sal grosso Ele faz com que A carne não fique queimada Porque Ela se conserve Ela seja assada sem ser queimada Então ele serve como um protetor da carne Se você usar Outras coisas como Um molho ou alguma coisa assim Ela vai queimar dentro E o sal Por isso nós usamos bastante Sal grosso Ele faz com que você Mantenha o suco dela dentro dela Não saia o suco que está dentro Porque senão ela fica ressequida E não fica boa Novamente Mostrando aqui Então São todas para esse lado Dá para ver melhor assim Quem sabe Então Novamente Dois dedos Corta aqui assim Viu como a faca está cortando? Ela tem que cortar bem Senão E aqui fica o famoso Medalhão Recebendo as chucascarias Novamente Dois dedos Contra Contra as fibras Porque contra as fibras Repetindo Você quebra a resistência da carne Se você cortou contra as fibras Você quebrou a resistência da carne Aqui outro medalhão Ela fica bem mais macia Você cortando ela certo Exato Cortando ela certo Ela sempre vai ficar macia E também Ela não pode ser muito Fininha Porque se você ficar muito fina O que vai acontecer? Vai ficar uma sola de sapato Então aqui é um espeto Durante Completo Um outro item importante Você salga ela Você corda ela Salga E tem que deixar uns 5 minutos Ela se ambientando Novamente Aqui nesse Nesse local No caso Com o sal Então se você trocou Ela de ambiente Deixa ela adaptar Ao sal Ao lugar que você está fazendo E logo E depois Você coloca ela dentro Não bota imediatamente Dentro da água Salgar E colocar no fogo Assim você vai ter Um rendimento melhor Aqui você vai ter uma picanha Bem mais macia E o único problema Vai ser que seus amigos Vão querer vir toda hora Na sua casa Mas em todo caso É para isso 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 Sem cortar ela No açougue Ela vem inteira Já perdi todo esse açougue Então imagina se eu cortar ela Aí vamos 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 ficar com uma sola de sapato Aqui né Quando botar o sal No ambiente que está Na bandeja Ou no local Em que você vai pôr a picanha Não pode ser úmido É muito importante Você tem que deixar bem seco o local E outra coisa Se tem um local de corte Também tem que estar sempre muito limpo Para não haver possibilidade de qualquer contaminação Vamos botar o sal Pode ser generoso com o sal Não tem problema Seja generoso Porque na verdade Ele está Protegendo isso E depois Se você atar que tem muito sal nela O que vai fazer? Você vai bater um pouco ao tirar Não tem problema Só que não vai virar E como eu disse antes Vamos deixar uns 5 a 10 minutos aqui Aqui ela marinando Para pegar o sabor do sal Para absorver o sabor do sal Porque depois já vai no fogo Já vai na Brasa E aí É diferente de você Ela ficar aqui fora Se adaptando aqui A nova situação Mais um pouquinho de sal Desse lado Agora Como eu disse Seja generoso Não tem problema Eu estava falando que Quando É muito importante Que quem faz churrasco Entenda Que não pode haver a cross contamination Contaminação cruzada Isso é Se você tem Você tem que ter pelo menos duas tábuas Uma que você corta a carne crua E a outra que você corta ela pronta Então Completamente separada O que nós fazemos? Usamos duas mesas distintas Para não haver problema Então Separamos completamente Uma coisa é crua Outra está pronta Assim evita de contaminação O pessoal ficar doente Ficar No meio de saúde Eu já vou cortando E eu deixo lá pronto Depois se quiser filmar lá Que a gente bota sempre naquela Sempre com Um Shafing Não sei como é que chama Que fica Ela fica quentinha ali Esperando o cliente E deixa pronto Porque como a picanha É muito rápida Um outro detalhe Da galinha Que é importante Também mencionar É que se Se você cozinhar ela toda Ela vai ficar ruim Porque Ela continua cozinhando Depois de você Terminar Porque ela Como ela está quentinha Então ela continua Cozinhando E se você já fizer ela muito cruzada Vai perder O sabor totalmente Que vai acaba Que vai Se você terá Que vai Ou Que vai Que vai Que vai Que vai Que vai Que Que vai Que vai Ficanha descansou, e agora é o canhão. Agora é o canhão. Aqui são 4 canhas médias, pelo mais do que é assim. O canhão também não é uma peça única. É uma peça única aqui. Como se dizer, o pedaço não é muito grande. Não é muito grande. Precisa de mais de peça? Precisa de suficiente por hora? Vem ali. E o frango tá bom? Posso pegar um pedaço aqui? Não, não. Vamos ver. Agora cabe mais que isso lá. Você já não gostou. Tá bom. Como disse, ele fica marinando 24 horas. Não é possível que não fique bom, né? É. Eu sou bias pra poder julgar, porque eu sou seu fã. Mas eu gosto do churrasco e faço o meu não tão bom quanto o seu, mas tá ótimo. Mas dá os seus pitacos lá. É. Muito gostoso. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar no fulasco. Exato. Tem alguns segredos, alguns detalhes que são importantes de você observar. E do resto é prática. Tem que fazer. aqui. Ô, Valdo. Eu tenho uma coisa que me intriga. Sim. A minha carne, ela tem que ser meio passada. Mal passada. Como é que é? Meio passada. Mal passada ou um pouco antes do pouco. Entendeu? Isso, isso. É. Mas muita gente gosta dela muito bem passada. É, ela perde bastante sabor se ela for muito bem passada. Eu, no meu gosto, ela é médio. Eu não gosto se ela é muito mal passada. Porque aí fica com muito gosto da carne. Certo. Agora, se ela ficar na média, né? É. Eu prefiro. É a minha preferência. Então, é uma questão de preferência pessoal mesmo. Depende como você comia na sua casa. Depende como sua mãe fazia e tal, né? Você acaba... Acaba... Ficando com essa preferência. Mas ela endurece um pouco. Ela endurece. Quanto mais assada, mais dura a pica. Quanto mais assada, mais dura a pica. O ideal é do médio pra mal passada. É. Esse que é. Então, o ponto também é isso. Não precisa... Nada exageradamente assado. Não precisa não se estrague. Pede a maciez. Pessoal não tá comendo, né? Não. Tá. Tá comendo aí. Tá. Levaram três horas entre a montagem e o almoço servido. O evento foi um sucesso. Onde amantes de churrasco e novatos aproveitaram de uma comida boa estilo gaúcho brasileiro. No final ainda, aproveitamos para deixar a conversa em dia e relembrar os antigos tempos na comunidade brasileira. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em curtir. Inscreva-se ao nosso canal e clique no sininho abaixo para receber as novidades do nosso canal. E aí E aí E aí